Esta cúpula, este evento aqui em Fortaleza, é um evento notável, o Brasil fez com grande estilo, com grande sucesso e onde os empresários puderam colaborar, trazendo as suas ideias de como materializar as políticas de governo em negócios. Esse é o nosso grande objetivo, vamos contar com o apoio do banco, vamos contar com temas do governo, como os vistos, a harmonização de estándares técnicos, enfim, há todo um leque de trabalhos que foi consubstanciado no nosso annual report, isso está entregue aos chefes de Estado, eu tive a oportunidade de entregar em mãos da Presidente Dilma, com muita satisfação, e agora, este ano, sob a nossa direção, sob a direção da Sessão Brasileira, o Brasil também como líder de todo o BRICS, esse é o ano de a gente sair para a materialização de eventos, e começou hoje, aqui em Fortaleza, esse evento da materialização do BRICS e também das reservas de contingência, ou seja, o BRICS, a partir de hoje, eu acho que é um dia histórico, começa a tomar forma e começa a andar, isso certamente vai ser muito importante no nosso Brasil, portanto, eu estou muito contente de ter podido ser parte desse processo e contribuir para o mesmo. Bom, em cada uma das esferas dos Working Groups que a gente trabalha, infraestrutura, manufaturas, serviços financeiros, energia, energia renovável e infraestrutura, essas áreas de Working Groups, que a gente chamou grupos de trabalho, vão trabalhar no sentido de produzir oportunidades, o que a gente chama de agenda positiva, ou seja, localizar dentro destas áreas de interesse, negócios que possam ser materializados ao longo dos próximos períodos de trabalho. O banco foi constituído, como a gente viu hoje, como equalitário e paritário entre todos os membros, com o objetivo de financiar infraestrutura. O que a gente pode adicionar e tem conversado e tem sugerido como ideias seria também a questão das garantias que multiplicaria o capital do banco, assim como a gente também fazer a questão de troca de moedas, swap direto entre as moedas dos países, minimizando os custos de transação e dando mais celeridade e mais certeza a esse processo. Legenda Adriana Zanotto